É hoje, é hoje! O meu aniversário! Eba! É hoje, é hoje! Uhul! Tá na hora! Se acalme, senhor. Lembre-se de manter a postura digna de um Goésia. Ah, claro! Mas meu pai disse que hoje é o dia que conhecerei meu propósito e responsabilidade. E eu aposto que será algo incrível, meu jovem. Ah, se não é o grande... Que filho é esse mesmo? É filho pra porra. Estolas, majestade. Estolas, sim. Claro, claro. É esse mesmo, o Corujinha. Bem, meu pequetuxo, hoje você se torna membro da família Goésia de verdade. Tenho orgulho de você. Está pronto para saber a sua função a serviço do inferno? Sim, papai. Confio a você o estudo dos céus da terra, das estrelas, suas profecias... Esse tipo de coisa. E aí, gostou? Você começará a estudar o seu Grimônio, que garante o acesso ao mundo mortal para estudar e observar. Você então se tornará um grande príncipe do inferno, comandando legiões de demônios e passando seu conhecimento. Não vou te decepcionar, pai. Ótimo, porque agora, meu filho, você é obrigado a gerar um herdeiro para a família Goésia. Então, deve se casar. Parabéns. Ela é um amor. Não comece com manha, tá bom? Olha, por que você não para com esse gritinho baitola? Ah, geralmente funcionava. Oh, por que não vamos pro circo, hein, filhão? Criança gosta de circo. Não é? Assim, você deixa de lado um pouco o seu futuro casamento inegociável. Procure um lugar que não fique tão longe, mas que também fique distante o suficiente para eu não sentir. Ah, cheiro de pobre. Agora, a parte favorita de vocês, os filhos da puta dos palhaços. Pronto, Blitz. Eu nasci pronto. Tadá! E aí, pessoal? Quem quer me ver fazer um cavalo? Rapaz. Capaz. Brinibiri. Brinibir, bará. Brudududududarará. Uh, 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 uh. Ah, uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Cavalo! Uh, uh... Bem, uh, 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 uh! Ele era um cavalo! Mas comeu muito açúcar e suas pernas pararam de funcionar! E ele foi amputado! Agora ele é só um cavalo-minhoca nojento! Uh, 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 uh. Viram? Ele entendeu. Isso porque cavalos não fazem sentido. Não enche, Blitz. Pode tirar o cavalinho da chuva. Ei, pessoal, olhem pra isso. É o Bananinha, o cavalo palhaço. Mas a piada do outro corpo. Eu gostei. As pernas do cavalo param de funcionar quando comer muito açúcar. Se chama laminite. Mas que espetáculo. Foi mesmo inesquecível. Então, aquele palhacinho lá, o meu filho amou ele. Então eu queria saber se posso comprá-lo. Comprar? Adquirir. Sim, isso aí. O meu filho não tem nenhum amigo, entende? E aquele garoto deixou ele bem feliz. É o aniversário dele. Ele anda tão triste. Eu não quero lidar com ele. Aceita cheque? Ah, sim. Fizzarole é uma estrela. E ele ainda tem os shows aqui hoje. Então vai sair bem salgado. Não, não. O fracassado. O Blitz? Correto. Por quanto? Ora, veja bem. Ele é meu filho, então. Quanto que você tem aí? Umas... Cinco pratas e uma camisinha tamanho pequeno. Ah, já serve. Fechado. Esplêndido. Traga-o até mim. Estamos de saída. Eu sou o Bananinha e eu gosto de dançar. Eu sou o Cavalo Minhoca e eu tô muito triste. Mas por que, Cavalinho? Por quê? Eu não tenho pernas. Ah, não tem problema. Eu perdi minhas pernas na guerra. Ah, na guerra. Sim, na grande guerra. Pirata. Não. Sem piratas. Na grande guerra. Pirata. Se tu fica falando deles, eu bato em você. Eu lutei muito, mas não deu pra fugir. Cortaram minhas pernas. Tinha sangue pra todo lado. Ah, não. Eca. Sem sangue. Sangue nojento. Não. É legal. Só que o Bananinha tava aqui pra salvar o dia. Ele era um cavalo com pés mágicos. E ele fez uma dança pro Cavalo Minhoca se sentir melhor. Mas aí... Só saiu mais sangue. Litsu, que bom. Para. Não dá. Litsu, eu tenho um serviço pra você. Você vai passar o dia com o príncipe da Goécia. Eca? Por quê? Dinheiro, moleque. Agora presta atenção aqui. Eu fui pago pra você fazer amizade com ele. Mas eu estou mandando você roubar tudo o que você puder na casa daqueles desgraçados. Não. Roubar? E se me pegarem? Você não quer que a sua família possa comprar uma tenda maior? Nem comida? Não quer ser capaz de ajudar o papai e a mamãe? É claro que eu quero ajudar a mamãe. Pois você obedece. As coisas daquele rico safado vão valer uma fortuna. Mas se me pegarem... Eu estou com medo, pai. Tem coisa pior nessa vida. Não é, filhote? Mas... Sim, papai. Ele é o seu novo amigo, meu filho. Feliz aniversário. Amigo? É, né? Oi. Eu sou o Blitzo. Sou o Stolas. Prazer de... É ele quem se curva. E não nós, imbecil. Ah, sim. Perdão, pai. Eu sou mesmo um belo pai. Este livro fala da diferença entre sapos e rãs. São muitas diferenças. E este aqui fala de plantas e ervas. Você sabia que as plantas podem te ouvir? As plantas são chatas. Tudo aqui é chatice. Oh, desculpa. É que eu nunca tive um amigo pra mostrar meus livros. Você sabe o que seria massa? Um jogo. Que tal? Caça o tesouro. Como se brinca? É assim. A gente finge que é um pirata. E a gente sai passeando pela casa, pegando absolutamente tudo que seja bem caro. E daí a gente joga tudinho pra fora. A gente... Joga tudinho pra fora? Sim. E desde quando os piratas jogavam tesouro pra fora? Ué, né? Desde sempre. Você sabe. E eles ainda jogavam pela janela. Eu não acho que eles tinham janelas. Por quê? Tá no teu livro chato? Não sou nele. Tem vários. Bem, mas aqui a gente joga pra fora. Porque é massa. Que jogo mais estranho. É um jogo de diabrete? Claro. Pode ser. Bem, se é isso que você quer... Simbora! Vem, vem, corre! Vem, vem, vem! Nossa! Que lindo! Viva! Eba! Ha, ha, ha! Blitzel! Por aqui! Mas o que é isso aí? É teu diário? Não! É o Grimório que eu ganhei. É um livro de feitiços que eu tenho que aprender pra entrar no mundo dos vivos. O mundo dos vivos? Tá falando daquele mundo lá de onde vêm os humanos pecadores? Uhum. Que maneiro! Sim. Eu tenho que aprender a usar o livro pra estudar as constelações. Por quê? Meu pai disse que dá pra achar profecias. Mas não sei não, hein? Só que eu preciso. Isso foi seu meu trabalho quando eu cresci. Pra fazer parte da família Goécia. Bem, quer saber o que eu quero ser quando eu crescer? Eu vou ter meu próprio circo. E eu vou ser o diabrete mais famoso da história. E assim eu vou fazer tudo o que eu quero. Pra sempre! Eu vou fazer tanta grana e comprar um prédio enorme. Com um escritório gigante. Um escritório gigante? Pra um circo? Sim, desse tamanhão. Vai ser uma empresa de circo com um montão de cavalos. E eu vou dar um nome pra cada um deles, tipo pé de pano ou espírit. Vai dar tudo certo. Vai ser um negócio e tanto. É? E se você se oferecer, eu te contrato. Talvez. Você me contratava? Sim, se eu quiser, né? Bem, espero estar qualificado. Você daria um bom chefe. Você tá falando com muito sarcasmo. Mas eu daria, sim. Não, 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 não. Estou dizendo, amiga. É com certeza um milagre estarmos juntos depois de tanta merda. É bonito que eu acho que é um ótimo motivo pra organizar uma festa. Eu sei que estar casada há mais um ano não é uma grande coisa, mas ainda assim, considera um grande efeito não ter me divorciado dessa coruja patética. Estela? Mas o que significa isso, hein? Ai, Stolas, você sabe como gosto de bailes e esta é uma boa ocasião, então pode vir se quiser. Não, o Stolas não sabe nem transar. Ele só encara o teto na cama com o olho de peixe morto e eu que tenho que fazer tudo. É ridículo. Ai, agradeço a Satã por finalmente ter botado um ovo assim. Eu não preciso fingir querer comer a bunda dele. Aquele traste é uma vergonha mesmo. Tem nada mais forte pra beber? Temos a garrafada, Alteza. Eu quero todas. Ai, os pobres. Meu Deus, nossa, só de pensar nessas pragas. O dinheiro não traz felicidade. Mas a pobreza não traz porra nenhuma. Stolas, senhor. Pegamos este pé rapado aqui tentando invadir os seus aposentos. O que fazemos com ele? Os meus aposentos? Ora bem, isso é um problema? Deixem comigo. Vou dar um jeito nesse ano. Por aqui, diabreço. Olha, eu não queria interromper a tua festa. Tá, eu só tava querendo... Eu detesto desculpinhas. E sei porque venho aqui. É, sério? Sei! Você veio aqui pra violar meu corpite. O teu? E por que mais invadiria meu quarto? Era só ter pedido, bobinho. Fazem anos, mas eu tenho uma ótima memória. Ah, é. Hum. Ah, eu pensei. Você como príncipe deve ser ocupado. Então resolvi entrar de fininho até o seu quarto. Parecia um bom plano até a sua patrulha me achar. Se fosse qualquer outro, pensaria que tem intenções diabólicas invadindo meus aposentos no meio da noite. Eu só tava querendo chegar na festa. Lembra como eu sempre gostava de fazer uma entrada daquelas? Mas eu me lembro muito bem disso. Mas então, fazem duas décadas desde que nos falamos. Você ainda é um palhacinho de circo? Ah! Não. Eu era. Agora eu mato pessoas. Nossa, mas que merda. Olha, assim. Se eu fosse você, teria medo de mim. Oh, ora, é que... Mas eu, bem... Eu só estava te provocando. É que eu não... Tu tá nervoso, né? Descansa no colo do papai. Sobe. Eu acho que isso... Tá ficando meio quente demais. Isso está fervendo. O que é isso? Eu nem lembro do seu nome. É Blitz. Ele não tinha um O no final, tipo um nome de palhaço. Eu lembro que... Tinha, só que agora é mudo, tá? Me chama de... Blitz. Fechou? Blitz? O que você está fazendo? Ah, eu sei não. O que quer que eu faça com você? Eu... Boa. Ai! Ai, meu... Ai! Você é tão cilepe! Ai, Blitz, o que estamos fazendo? Não, não! Fica deitado, cacete! Oh, então prefere comandar na hora do nheco-nheco? É, eu adoro. Oh, então você gosta de furar o bolo, ué? Gosta de começar com você? Então só nem pare com essa sua p*** vermelha. Ataque do f*** abusado, castre, sua p***. Te deixando sedento pela minha p*** cheirosa até que você... Ah, já chega. Como quiser, Blitzinho. Blitzinho! Blitzinho! Ai! Ai, vai! Ai, ninguém nunca quis me f***er tanto. Você não sabe por quanto tempo tenho esperado esse tipo de paixão verdadeira. E o quanto significa que essa pessoa seja... O primeiro amigo que eu tive! Ah, tudo bem. Ah, só uma rapidinha. Foi mal, comi seu marido. Que desgraça é essa, estolas? Isso, sua corna... É a desgraça de um divórcio! Ah, tudo bem. Mano... 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 Preso aqui, envelheci... Não sou mais tão gentil E não mudei perdido exausto Por me expor assim Aí você chegou Um clarão que visou Minha vida do nada virou O que há entre nós não há nada após Sou o tolo que crê no que me diz a sós Só ficarei Meu pai é rei, é forte Mas eu não Elevo a voz em meio às nós De luxo da prisão Que porra você tá fazendo? Refletindo Então pare! É um saco ter que ficar ouvindo você se lamentando o tempo todo Por que estar aqui? Você passa o fim de semana com Otávia Mas daí fica em casa apesar de tudo Eu gosto de te atormentar Eu quero continuar te lembrando do que você fez comigo Eu assumo o que eu fiz Se eu te machucasse eu ficaria mal Mas sabemos que eu não fiz isso Você e eu fomos arranjados por um motivo Gerar um herdeiro para a família Goécia Tá legal? Nada mais Eu tentei Todo esse tempo Deixar a vida confortável Ter esta família Mas nunca bastava Eu só tenho engolido seco essa sua crueldade E esse seu desrespeito doentio Para que aquela garota tenha uma vida normal, ok? Eu estou farto de você Então dê um fora Agora Como é que é? Fora? Eu disse fora Fora deste palácio Fora da minha vida Nós vamos nos divorciar Como? Se atreve O que você acha que o resto da família Goécia pensaria? O meu irmão? Não quero saber Da opinião daquele seu irmão arrogante E a única coisa que a família Goécia queria do nosso casamento já tem 17 anos Então pronto, acabou Tá Eu não sou do tipo que gosta de estar ao lado de um traidor escroto Espero que tenha conseguido o que queria Pois agora Vai pagar o preço Eu não sou do tipo que gosta de estar ao lado de um traidor escroto E a minha vida É só que a família Goécia Eu não sou do tipo de trabalho Eu não sou do tipo de trabalho Eu não sou do tipo de trabalho Amém. Amém.